Não tem mais espaço pra expert no mercado digital. Porque o expert é o futuro professor que ninguém lembra. Você tem um professor na faculdade, você não lembra o nome dele. É um cara que te ensinou muita coisa, é um cara às vezes numa matéria que você gostava demais, só que você não lembra o nome do cara. Esse cara não faz parte da sua vida hoje, não faz parte da sua memória. Só que se você resgatar, você tem um professor às vezes da escola, do ensino médio, do fundamental, que você lembra. Porque é alguém que era legal, que era engraçado, que era gente boa, alguém que compartilhou com você um pouco da vida dele, o jeito que ele pensa, o jeito que ele vê o mundo. É alguém que transicionou do que eu sei pra quem eu sou. Esse é o grande lance. O expert é a pessoa que tá na internet, que é aquele CD de uma faixa só, só fala de um assunto, só dá diquinha, só dá conteúdozinho técnico e só consegue passar pras pessoas o que ele sabe. Só que eu não consigo me relacionar com o que você sabe, eu consigo me relacionar com quem você é. Porque quando eu me relaciono com quem você é, isso gera emoção. Emoção gera memória. Então se você não for entrar no campo de se relacionar com as pessoas, as pessoas não vão ter nenhuma emoção com você, não vão ter nenhuma memória sobre você e você vai entrar no esquecimento.